E aí pessoal, vou mostrar aqui a minha estadia que fiquei em San Pedro de Atacama e lá ao fundo temos uma família de cachorrinhos, eu não sei se eram labradores, parecia um pouco, mas vamos lá. Eu acabei focando mais no preço e escolhi um hostel mais barato possível. Em contrapartida, ele ficava um pouco afastado do centro da cidade e isso era de fato um pouco desconfortável. Como vocês sabem, aqui na cidade quase tudo é caro, desde passeios, restaurantes e também a hospedagem. E aqui nós vemos o interior do hostel. Conforme o último vídeo que postei sobre a cidade, uma das minhas dicas que passei era para que vocês evitem o erro que cometi. Então, reserve uma hospedagem próximo à Praça Principal ou da Rua Caracoles. Os hostels, geralmente aqui da cidade, eles são bem básicos. Alguns um pouco precários, então não espere muita coisa por aqui. Claro que caso queira um padrão um pouco mais superior, com mais conforto, você vai pagar caro por isso. E aqui é o interior do hostel. É bem básico e, bom, estava chovendo na cidade. Em dias de chuva, tinha goteira dentro do estabelecimento, além do blackout e, consequentemente, falta de internet. Mas, que nem eu falei, tinha um interior aconchegante, os funcionários eram bem gentis e solícitos. Há uma opção de tendas ou barracas, conforme vocês estão vendo aí na frente, que oferece um pouco mais de conforto e privacidade. Mas, terá que pagar o dobro ou triplo do preço. E, outra coisa, é que a grande maioria dos banheiros, eles ficavam na parte da fora. Assim, era chato você acordar bem cedo no frio pra tomar banho. Um outro erro que cometi é, acabei ficando uma boa parte dos 5 dias somente nesse hostel. Porque fiz a besteira de pagar antecipadamente por todo o período. E, assim, não dava pra eu tentar mudar para um outro local. Ou tentar outras alternativas, tipo, sair mais cedo da cidade. Então, conforme a dica do último vídeo, reserve somente 1 a 2 dias, para, no caso, ter que alterar os seus planos de viagem. Eu gastei em um quarto com camas compartilhadas para 10 pessoas, em torno de 9 mil pesos chilenos a diária. Que dá em torno de 13 dólares, ou 50 reais, aproximadamente. A avaliação mais detalhada deste local, estará na descrição. Fique com o restinho do vídeo que postei com o meu amiguinho aqui. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal. Valeu! Fique com o restinho do vídeo que postei com o meu amiguinho aqui. Fique com o meu amiguinho aqui. Inscreva-se. Obrigado.